Fala galera, olha o que acabou de chegar aqui pra mim, diretamente de Massachusetts Nem sei que vou olhar aqui a nota, tô confuso, vamos ver Então estamos aqui ó, com remetente direto da Califórnia, mais precisamente em Sacramento Temos aqui uma entrega para Afonso Celso na W Pro, hein? Então vamos lá, sem mais delongas, direto da Califórnia, só pra pegar uma moralzinha aqui com vocês Google Partners, Google mandou aqui pra nós, essa linda mochila Olha que top, hein? Você ganha uma dessa, meu amigo, você tem que ganhar pontos no Google Partners e gastar, investir, né? Mais de 100 mil reais em dinheiro dos clientes, porque eu não tenho esse dinheiro, dinheiro dos clientes Então o Google te manda um agrado pra você andar mais bonito e fazer propaganda deles, né? Temos aqui uma bolsa bem, dá pra botar notebook Bolsinha de tactel com algumas partes em couro, bem feita, bem elaborada Top, né, né, vamo, mano? Show Artilha no meleca, mano